Agora preste atenção nesta história, um adolescente de apenas 16 anos foi apreendido pela polícia neste domingo no distrito de Indubrasil. Lá na comunidade ele foi o assunto do dia ontem e é o assunto hoje também. A verdade é que a situação dele é um retrato da de muitos outros adolescentes. O rapaz já tem 20 passagens pela polícia. Nossos repórteres conversaram com ele. A entrevista que você vai ver a seguir é o retrato de uma ressocialização falida. Ele já passou pelo menos três vezes por unidades educacionais de internação e não é foragido. Uma infância perdida. Quanto tempo você vem cometendo crimes? Desde quando eu era mais pequeno já, uns 13 por aí. E não é só isso que chama a atenção. Você tem família? Tenho, senhor. Sua família não te dava amparo? Não, dava, né? Mas sei lá, às vezes tem coisa que você quer comprar que sua família não pode dar, né? Para conseguir essas coisas que segundo o adolescente a família não pode dar, ele começou uma verdadeira caminhada pelo crime. São 20 passagens pela polícia e três internações em unidades educacionais. Neste domingo, o rapaz estava em terenos e até chegar a Campo Grande, deixou um rastro de violência. Por volta de cinco horas da manhã, rendeu um caminhoneiro no município que o trouxe até Indubrasil, onde o menor de idade roubou uma bicicleta e um celular em uma casa. Quando tentou assaltar outra residência, o morador reagiu. Durante a fuga, o adolescente foi apreendido pela polícia. Quando foi apreendido, ele estava com duas armas, um revólver calibre .38 e uma pistola .635. O adolescente tem passagem por tentativa de homicídio, porte legal de armas, roubos, lesão corporal e pode estar envolvido também em dois assassinatos que estão sendo investigados. Agora ele será encaminhado para a UNEI Novo Caminho, que funciona na antiga colônia penal agrícola de Campo Grande. Será a quarta UNEI pela qual ele vai passar.